Salve, turma! Sejam bem-vindos ao Ajustando a Guarda para mais um vídeo de palpite e análise aqui em nosso canal. Venham trazer meu palpite para o comera-evento do UFC Fight Night que acontece no próximo sábado, onde teremos o brasileiro Vitor Petrino contra o australiano Tyson Pedro. Mas antes de trazer meu palpite, queria pedir para você, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer sua inscrição, acionar o sininho das notificações e ficar por dentro de tudo. Ok? Vamos lá para o meu palpite. O tempo passa para todos. Lutadores, chegam à idade onde é necessário pendurar as luvas e lendas terão que se sentarem e deixarem espaço para a nova geração. E essa nova geração vem chegando forte, pegando o seu lugar, tomando o seu lugar. E Vitor Petrino, o brasileiro, faz parte dessa nova geração que busca o seu lugar nessa história, nesses holofotes que estão deixando espaço. Muitas lendas, José Aldo, estão deixando espaço. Zanonso Silva já foi. Outras, Verdun. As grandes lendas estão deixando espaço para as novas chegarem. E o Brasil precisa disso urgentemente. E Vitor Petrino tem grandes chances de ser uma dessas lendas. Vitor Petrino, com apenas 26 anos de idade, invicto, vem passando o carro geral no UFC. Um cara muito forte para a categoria, muito agressivo, vai ter mais um desafio nesse próximo sábado. Vai enfrentar o australiano Tyson Pedro. É um lutador também muito perigoso. A gente vai conversar um pouco sobre essa análise. Nas casas de apostas, todo o hype, como eu já falei, em cima do Vitor Petrino, reflete no seu favoritismo. O Tyson Pedro é uma zebra de quase 3 para 1. O Vitor Petrino está pagando muito pouco. Se ele vencer e quer apostar nele, paga muito pouco. E isso, exatamente como eu falei, espelha, mostra esse hype em cima dele. Mas vamos lá, vamos analisar essa luta. Como eu falei, o Vitor Petrino é um nocauteador. É um cara que, das suas 10 vitórias, 7, se eu não me engano, 7 foram para o nocaute. Tem duas finalizações. É um cara pegador. Um cara muito forte para a categoria. Um cara que tem uma massa muscular. Um cara muito explosivo. É difícil você sobreviver o início da luta com ele. Pois ele é um cara perigoso. É um cara que bate muito forte, muito aguerrido. Se você esperar para querer aquecer, você levar o início da luta na maciota, não vai dar tempo de você recuperar. Porque o Vitor Petrino vai passar o trator em cima de você. E ele vai enfrentar o Tyson Pedro. Que também é um cara muito perigoso. É um cara que tem grandes nocautes. Ao contrário, ele nunca venceu por decisão. O Tyson Pedro, ou ele vence por nocaute, ou vence por finalização. É um cara também grande para a categoria. É um cara perigoso. É um cara que gosta da trocação também. Mas tem um arsenal vasto de finalizações. Tem boas finalizações. Tenta muito a questão do chave de braço, que mura. No aperto, ele acaba sempre saindo para alguma finalização. Então, o Vitor Petrino tem que ter cuidado na hora do embolo ali no chão. Mas assim, vou com as casas de apostas. Eu estou dentro desse trem do hype do Vitor Petrino. Eu acho que é um menino promissor. Como eu falei, apenas 26 anos de idade. O Tyson Pedro também é um cara novo. Tem 32 anos. Então, assim, os dois estão na flor da idade ali. Estão no Vitor. Ao contrário, eu acho que o Vitor Petrino ainda tem o que crescer ainda. Tem o que melhorar ainda. Não embateu os 30 anos. Então, até a força... O ápice físico dele ainda não chegou. Então, ele ainda tem o que melhorar. Então, como eu falei, eu vou entrar nesse hype do Vitor. Eu acho que o brasileiro tem chances de vencer essa luta e vencer bem. Como eu falei, o Tyson Pedro é um cara perigoso. É um cara que não é carta fora do baralho. É um cara que você tem que ter cuidado. Mas eu acho que o hype, a agressividade e a força do Vitor Petrino vai trazer mais uma vitória para o Brasil. Luta dura, mas eu acho que o brasileiro tem grandes chances de ter mais um nocaute no seu cartel ali. No verdinho, no Sherdog. Então, merenda das crianças. Uma vitória para o nocaute de Vitor Petrino. E você, qual o seu palpite para o Cobano Evento do FC Fast Night que acontece no próximo sábado? Deixe aqui nos comentários. Acho que o brasileiro marca mais um verde no Sherdog. Marca mais uma vitória. Ou o Tyson Pedro vai jogar água no nosso chope. Deixe aqui nos seus comentários. Seu palpite é muito importante para a gente. A sua participação sempre é muito interessante. Tem uma galera que discorda. Tem uma galera que vem opinando. É muito legal, ok? Deixe aqui. Vamos movimentar. Queria agradecer a sua audiência até o final. E peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você gosta de acompanhar o UFC e eventos em gerais, não deixe de fazer a sua inscrição. E logo, logo, traríamos uma grande novidade. Mais um grande evento estará aqui no canal. Ajustando a guarda. E digo, ao vivo, iremos transmitir um grande evento ao vivo aqui no canal. Então já aproveita, já deixa a sua inscrição, aciona as suas notificações e fica por dentro de tudo. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Os... Obrigado.